Programa Acervo Origens, sons que tocam o Brasil. Olá, está no ar mais um programa Acervo Origens, que tem a pesquisa, produção e apresentação do violeiro Cacai Nunes. Está no ar aqui na Rádio Nacional desde agosto de 2010 e é também retransmitido nas demais rádios da EBC, na Rede Nacional de Comunicação Pública, na Rádio Parceira Antena 2, em Lisboa, Portugal, e também pode ser ouvido lá no nosso site www.acervoorigens.com. É lá também que você pode vasculhar parte de nosso acervo de discos, que está disponível para download gratuito na aba LPs. É sempre importante também que você acompanhe o trabalho do Acervo Origens nas redes sociais. Temos uma página no Facebook, um perfil no Instagram e um canal valiosíssimo no YouTube, cheio de conteúdos interessantíssimos referentes à nossa pesquisa, desde álbuns completos, algumas faixas especiais que escolhemos para compor o canal do YouTube, as intermináveis lives que fizemos durante a pandemia, além, é claro, das nossas andanças pelo Brasil em busca das tradições brasileiras. É sempre uma honra, uma alegria e uma enorme satisfação poder ocupar este valiosíssimo horário aqui na Rádio Nacional e, claro, sempre agradecendo de coração a audiência de todos vocês. Começamos o programa de hoje com valsas mágicas ao som do acordeão de Antenógenes Silva, um dos grandes nomes do acordeão brasileiro nascido em Uberaba em 1906 e falecido em 2001. Com Antenógenes Silva, ouviremos Num Bosque Florido, do próprio Antenógenes Silva. Depois, última serenata também de Antenógenes Silva, telefone cruel de Antenógenes Silva em parceria com Hernani da Costa Campos. E para terminar o bloco, Razão do Meu Sofrer de Antenógenes Silva. Sejam todos bem-vindos ao programa Acervo Origens. A CIDADE NOISE Amém. 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 Acabamos de ouvir Antenógenes Silva em razão do meu sofrer de sua autoria. Antes teve telefone cruel de Antenógenes Silva em parceria com Hernane da Costa Campos. Antes ainda, última serenata de Antenógenes Silva. E a primeira do bloco, também do próprio Antenógenes Silva, foi Num Bosque Florido. O acervo Origens agora sai das valsas de Antenógenes Silva e entra na Ciranda. de Siba ao lado da Floresta em músicas que fazem parte do primeiro álbum que lançaram em 2002, chamado Floresta do Samba a primeira do bloco é Suinã depois Floresta do Samba Bringa, Caluanda e por fim Bonina, todas elas de autoria do próprio Siba, que você claro, só vai ouvir aqui no programa Acervo Origens Quando o mulungo ponteia baião de espinho canhado o loro facho todo encarnado o jeito de quem tem sangrado Quando o mulungo ponteia baião de espinho canhado o loro facho todo encarnado o jeito de quem tem sangrado Suinã, ai, ai, Suinã nem sou mais eu que penso que eu tenho pensado Suinã, ai, ai, Suinã nem sou mais eu que penso que eu tenho pensado Suinã, ai, ai, Suinã Música Quando mulungo, ponteia, baião de espinho canhoado Fuloro, facho, todo encarnado Do jeito de quem tem sangrado Quando mulungo, ponteia, baião de espinho canhoado Fuloro, facho, todo encarnado Do jeito de quem tem sangrado Nem sou mais eu que penso que eu tenho pensado Nem sou mais eu que penso que eu tenho pensado Nem sou mais eu que penso que eu tenho pensado Nem sou mais eu que penso que eu tenho pensado Nem sou mais eu que penso que eu tenho pensado Sonhei, tinha voado Tava montado na força que me comanda Sonhei, tinha voado Tava montado na força que me comanda Acordei, ainda sonhando Me balançando na floresta do samba Eu acordei, ainda sonhando Me balançando na floresta do samba Sonhei, tinha voado Tava montado na força que me comanda Sonhei, tinha voado Tava montado na força que me comanda Acordei, ainda sonhando Me balançando na floresta do samba Eu acordei, ainda sonhando Me balançando na floresta do samba Eu acordei, ainda sonhando Me balançando na floresta do samba Cruzeiro 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 da briga Cruzeiro Cruzeiro da briga No batente da capela Eu acendi uma vela Pelo que aconteceu Cruzeiro 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 da briga No batente da capela Eu acendi uma vela Pelo que aconteceu O África Cantou lembrando a batalha Como se arraga a montalha Por quem brigando foi eu O África Cantou lembrando a batalha Como se arraga a montalha Por quem brigando foi eu Tchau, 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 tchau! Música Cruzeiro, cruzeiro da briga Cruzeiro, cruzeiro da briga No batente da capela Eu acendi uma vela Pelo que aconteceu Cruzeiro, cruzeiro da briga No batente da capela Eu acendi uma vela Pelo que aconteceu O asca, cantou lembrando a batalha Como se arrega a motralha Por quem brinca ou morreu O asca, cantou lembrando a batalha Como se arrega a motralha Por quem brinca ou morreu O asca, cantou lembrando a batalha Asca, cantou lembrando a batalha Aprende o não foi catimbó Na mata de calo andar Do azir andar se acabou com besteira Aprende o não foi catimbó Na mata de calo andar Do azir andar se acabou com besteira Por brincadeira Maneixa pra levar Teu cornetero João Ficou de boca cheia na água a noite inteira Por brincadeira Maneixa pra levar Teu cornetero João Ficou de boca cheia na água a noite inteira Música Do azir andar se acabou com besteira Aprende o não foi catimbó Na mata de calo andar Do azir andar se acabou com besteira Por brincadeira Maneixa pra levar Teu cornetero João Ficou de boca cheia na água a noite inteira Por brincadeira Maneixa pra levar Teu cornetero João Ficou de boca cheia na água a noite inteira Música 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 Estrela da tarde sumiu Se apagou ninguém viu Será que virou poeira? Música 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 Estrela da tarde sumiu Se apagou ninguém viu Será que virou poeira? Música 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 Que será eu Que sigo na mesma estrada Tem mel da mesma florada Perpa da mesma madeira Música 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 Fiquei sabendo, o bonina do barato Tem fogo, paio, simpacho, tem morena, tiradeira Fiquei sabendo, o bonina do barato Tem fogo, paio, simpacho, tem morena, tiradeira Que beleza ouvir Siba ao lado de seus companheiros da Fuloresta Em músicas do álbum Fuloresta do Samba, de 2002 A primeira do bloco foi Suinan Depois ouvimos Fuloresta do Samba, Bringa, Caluanda E por fim, Bonina, todas elas de autoria do próprio Siba A seguir, o acervo Origens traz um grande nome do piano brasileiro Cain Levac, nascido em Israel e que chegou ao Brasil em 1955 Atuando aqui no Brasil em grandes discos De artistas como Moacir Santos, Os Cobras, Moacir Silva Quarteto Nostalgia e ainda atuou também nos Estados Unidos Com Cain e suas teclas mágicas ouviremos Inferno Verde De Pedro Santos, o Pedro Sorongo Bem Feliz, de Garcia Júnior, Geraldo Barbosa e Lorival Pérez Sorongaio, também de Pedro Sorongo O Amor e a Rosa, de Ares da Costa Pessoa, o Pernambuco E Antônio Maria E por fim, Sorongando em Madri Também de Pedro Sorongo, Pedro Santos Com vocês, Cain e suas teclas mágicas Aqui no programa Servo Origens Com Cain e suas teclas mágicas 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Acabamos de ouvir Caim e suas teclas mágicas em Sorongando em Madri De Pedro Santos e Pedro Sorongo E aí 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 E aí